Fala galera, esse é o canal Viveiro Renovável, eu sou o Antônio Kleber, eu estou aqui com meu pai, meu pai vai mostrar como que faz uma estaca de amora para ter o mínimo de perca possível e se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí nos comentários para mim fazer mais vídeos desse tipo, compartilha o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ela vai mostrar o processo aqui de como monta essas estaquias. Pessoal, vamos mostrar aqui, nós separamos umas estacas de amora, umas seis estacas, meu pai aqui, o Toninho, vai mostrar como faz, como que é o processo para fazer pai? Então, você vai pegar uma galha dessa daqui, tirando ali na onde ela faz o cruzamento, a furtinha dela, começa do início da furtinha aqui, aqui dá a primeira estaca, você vai cortar com a ferramentinha, não precisa ser cunha dos dois lados, você só vai fazer de um lado só, ó, a algema tá aqui, tá vendo ó, ficou livre, você vai medir vinte e cinco centímetros, você vai separar aqui, a estaquinha é simplesmente isso aqui, agora você vai pegar a pasta de dente, ou a propis, e vai fazer isso aqui, ó, pra não apodrecer e não criar nenhum verme, nenhuma praga, a estaquinha tá só assim, você vai pegar, vai colocar no seu vaso, numa terra já preparada, vai enterrar aqui uns cinco centímetros, deu uma apertadinha, firmou, você vai pôr a estufa, eu por exemplo, tenho a estufa bem adequada, que seria essa, é um vidro de palmito grande, grande, boca larga, não deixe encostar no ponteiro da estaquinha, apertou bem a terra pra não entrar ar, é só a água rigar aqui todos os dias, manter na sombra, pode pegar raio de sol, mas não pode ficar no sol, o serviço é só esse daí, daqui sessenta dias, ele vai tá parecendo com essa que já brotou aqui, vai criar um brotinho em cima, essa aí é do que pai? Essa é uma cerola, essa tem quarenta dias ainda, ela não tá pronta pra ir pro plantio, ela tem quarenta dias, tá folhada tudo, mas não tem raiz suficiente, então ela vai ficar mais uns vinte dias, até completar, eu costumo falar sessenta e cinco dias, mais ou menos, tá pronta, enraizou, tá pronta pra ir pro plantio, então aquela dali a sessenta dias, a gente vai mostrar, ela pronta. E a estufa pode ser, a gente usa esse vidro de palmito, porque ele dá quase cem por cento de não perca, mas pode ser garrafa pet também, né pai? Nós vamos fazer uma com a garrafa pet. Vamos fazer uma com a garrafa pet pra mostrar? Você vai pegar a garrafa pet, vai cortar o pescoço, vai deixar ela desse tipo, sempre com esse tamanho, no mínimo de um palmo, tá? Ser equivalente a sua estaca de vinte e cinco. Estaca de vinte e cinco. Só um lado só, não precisa fazer a cunha não, o pessoal fala muito da cunha, mas a cunha perde muita muda, assim ela tem menos possibilidade de perder a plantinha, vamos lá. Por exemplo, um galãozinho de tinta de três, seiscentos, errou cinco centímetros, apertou só a terra bem apertada, terra bem úmida, aí vai ser montado a garrafa pet. Pra dar espaço pra você pôr água. Tem que o vaso tá sempre com a bordinha a mais, ó, suficiente pra rigar. Apertou bem, tá pronto a sua estaca, não encostou em cima, tá pronto. Ó, aqui já fez todas as estaquinhas. Repetir aquele processo nos vasinhos, ó, do jeito que ele tá fazendo, colocar a estufa, colocou a própolis ou a pasta de dente, igual ele falou, em todas, e repetir aquele processo. Aqui vai dar umas, umas dez, quinze amoga vai dar. Pessoal, nós falou de colocar no vaso, mas pode ser feito também num cantego, assim, ó, num cantego, no chão, no próprio chão. Vamos abrir algumas estacas aqui pra ver. Aquele pepininho pequeno de conserva. Pepino de conserva? É, aquele pepininho pequeno de conserva. Ó, esse tá com brotinho, esse já tem, já tá até ramando, ó, tá vendo? Bonito. Esse é outro pepino. Como é que tá bonito, ó. A ideia do vidro de palmito é pra não pegar ar, né, pai? Porque aí tem menos perca. Quase não perde. A garrafa pet, ela pode entrar sem você perceber, mas também dá certo. Apertar bem a garrafa, procura usar um pouco de terra roxa. Aqui é um figo, ó. Uma muda de figo. Ela começou os brotinhos, já saiu um figuinho. Ó, você vê que logo, logo ela vai estar enfolhando. Vamos ver outra aqui, já enfolhou. Esta, por exemplo, tá começando a sair as folhinhas, ó. Quebrou, mas ela, ó, tem bastante algema que vai sair, ó. Ó. Outro de figo. Tá já bem... Ó, como é que tá. Bem folhado. Esse eu fiz a buzeia, ó. Ponhei três estacas no mesmo local, porque é no chão, não é no vaso. Todas as três estacas funcionou, ó. Não perdeu nenhuma. Pessoal, esse foi o vídeo da estaquia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aí, coloca a hashtag, vou fazer minha estaca. Beleza, pessoal? Tá. Abertura